E aí, gente? Leandrado, esse YouTube, mais um vídeo de Melu aqui. E dessa vez, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles mandaram uma caixa recheada de produtos. É a primeira vez que Melu me manda coisa. E olha, eu lembro que eu fui lá na Beauty Fair, quando eles lançaram a marca e tudo mais. Tudo que a gente testou aqui, eu comprei. E é a primeira vez que eles me mandaram. Inclusive, obrigada, Melu, vamos testar tudo. E a gente sabe que não é porque eles mandaram que eu vou puxar saco, gente. A gente vai falar a verdade aqui. Tem quarteto de blush iluminador, tem paleta de sombra, tem máscara de cílios. E eles mandaram muita coisa legal. E vamos lá. Já testei esse corretivo aqui da Melu e gostei muito. E eles me mandaram outra cor. Essa daqui, gente, é a C02, que é o claro 02. E essa daqui é o médio claro 50. Eu vou até comparar as cores, porque eu quero ver se essa cor aqui vai dar bom pra mim. Pra gente já fazer a pele com ele, entendeu? Cor que eu costumo usar, C02. Vou trazer vocês pra pertinho, fica mais fácil, né? C02 aqui e o MC50, ó. Tá vendo? Parece que ele é um pouco mais neutro, né? E é mais escuro também. Eu acho que essa cor aqui vai dar bem bom, hein? Tô com bastante olheira porque estou menstruada. Inclusive, gente, minha pele tá sendo um caos. Eu sei que eu falo muito dela aqui, mas eu descobri esses dias que existe uma dermatite autoimune, a progesterona. Vocês acreditam? E acontece quando? Sempre que vai descer pra você, você vê que a sua pele começa a coçar, tem umas erupções. Não tô falando de espinha, tô falando de umas mini bolinhas. Ela fica ressecada, fica avermelhada, fica sensível. Pois bem, é dermatite autoimune e a progesterona. Eu não sabia disso. Por que que eu fui pesquisar? Porque já estamos no terceiro ou quarto mês consecutivo, que quando vai descer pra mim, a minha pele simplesmente fica horrorosa. Não só na questão das acnes, mas também ela fica mais seca do que ela é. Ela fica com coceira, eu tava com muita coceira aqui nessa região. E eu fico com umas mini bolinhas, tipo uma pele super, super texturizada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, editor, dá um zoomzão aí, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas é assim, mini bolinhas, como se eu tivesse alergia mesmo. E a madermatite, é como se você tivesse alergia à progesterona, que fica bem alta quando a gente vai menstruar. Ou seja, não basta menstruar todos os meses e ter as flutuações hormonais e de humor. Tem que acontecer isso também. Eu acho que eu tenho isso, gente, porque, assim, ó, já há alguns meses aí acontecendo, mas eu vou esperar mais um pouco pra investigar. Tenho preguiça de médico. Vamos lá, MC50, vou até dar uma hidratada a mais na minha pele, que, assim, não adianta. Gente, eu tago o hidratante e ela fica seca, seca, seca. E a pele seca, viu, ela tende a manchar mais. Ela fica com uma aparência de pele sem vida, cinzentada, uma coisa assim. Jesus Cristo, há de hidratante pra essa pele. Tô usando o da Amanda Pastore. Esse aqui é o Blank Cream, gosto muito dele. E é isso, vou deixar assim, ó, nem vou esperar secar, vou passar por cima. Ó, MC50 aqui nas olheiras. Esse corretivo, ele tem, gente, uma densidade surreal. Olha isso. Vou passar de um lado primeiro. Vou passar dos dois, porque enquanto um vai secando, ali eu vou tendo mais cobertura ainda. Fazer a pele inteira com ele, ó. Espero que fique bom pra mim esta cor. Esse pincel aqui, gente, é o Real Techniques. Ele é um pincel específico pra área dos olhos, pra aplicar corretivo. Ó, tô deixando aí pra vocês verem a... Isso aqui, qual que é o nome? Isso aqui, hein? RT242. Inclusive, a Shein tem o igual, mas não é bom, tá? Já vou falar pra vocês, eu comprei até pra ver, ó. Bem parecido, né? Mas não tem a mesma qualidade, meu povo. Se você quiser uma qualidade boa, tem que ser o da Real Techniques. Esse aqui é meio fajutinho. Vou espalhar aqui. Ele é mais grossinho, assim, mais sequinho. Olha isso, sério. Gente, eu fico impactada, sério. Eu fico impactada com esse corretivo. Porque apesar dele ser sequinho, ele espalha bem, sabe? Ele poderia muito bem grudar na minha pele e não espalhar mais. Mas ele tem uma maleabilidade surreal. Olha isso aqui. Meu Deus, apagou a minha olheira. Então, galerinha, voltando ao assunto da pele. Eu nunca passei por uma fase tão chata com a minha pele. Vocês sempre viram que eu reclamo da minha pele, que eu tô com acne. Eu acho que agora eu tô até mais sensível em relação a isso que tá rolando, sabe? Tá mexendo bastante com a minha autoestima. Porque, além das acnes, eu tô ficando com uma pele muito seca. E pele seca, ela fica com um aspecto feio. De pele sem vida, assim. Uma coisa cinzentada, sabe? Tô ficando muito chateada. Tô até reconsiderando em voltar a tomar o Ruacutan. O que acontece? Eu tomei o Ruacutan por um mês. Porque eu tinha muita acne nas costas. Eram acne resistentes. Eu tava tomando, acho que, 20 miligramas. Ou 40. Todos os dias. Eu não aguentei. A minha boca ficou super inchada. Toda rachada aqui. Quem acompanha essa época, eu acho que teve até gente comentando. Tipo, o que que rolou com a sua boca, Gabi? Gente, era o Ruacutan. Eu tava tão ressecada que minha boca não tava aguentando. Eu fiquei com coceira nas partes baixas. De tão ressecada que eu fiquei. Um mês, tá? Assim, minha pele coçava. Tudo coçava. Meu cabelo, gente. Meu cabelo. Eu já sou seca, naturalmente. Minha pele já é seca. Você imagina. E aí, eu tava pesquisando, inclusive falando com a Mari. Mari Freitas, que dá várias dicas maravilhosas. Vou deixar o Instagram dela aqui. Ela é maravilhosa, gente. Sigam ela, tá? Ela dá dica muito legal de produtos que funcionam. Porque ela também sofreu muito com acne. Então, aí ela tava falando que ela tá tomando uma subdose de Ruacutan. E eu não sabia que isso existia. Talvez eu já tenha até ouvido falar, mas como minha experiência com o Ruacutan foi tão ruim. Eu falei, ah, quer saber? Eu não quero saber, não. E aí, gente, como que funciona? Você toma... Em vez de você tomar todos os dias, você toma três ou duas vezes na semana. Isso vai depender do seu caso, do seu peso corporal e tudo mais. E aí, você quase não tem os efeitos colaterais de Ruacutan. Que é aquela ressecamento excessivo. Tem a questão da depressão. Gente, assim, são várias coisas, tá? E aí, você tem esses efeitos amenizados. Pra mim, foi péssimo, assim. Eu não voltaria a tomar aquela dose que eu tomava. Foi horrível. Eu, em vários aspectos, eu me senti pior do que eu já tava. Teve outra questão também que eu esqueci. Laser. Não pode fazer depilação a laser porque a pele é fina. É uma coisa meio assim, sabe? É complexo o meu mesmo. E aí, eu falei, não, eu não vou poder fazer meu laser por, sei lá, sete meses. Eu vou cancelar. E aí, gente, essa subdose talvez seja uma solução. Vou marcar o dermato. Vou marcar com a minha dermato pra gente falar sobre isso. Bom, expliquei aqui. Enquanto passava o corretivo, vocês foram vendo como ele cobre bem? E aí, eu vou dar mais uma mãozinha. Vou dar uma mãozinha aqui mais pra dar uma cobrida nessas espinhas. Pronto. Gente, olha que legal. Esse aqui eu nunca testei, que é o Cream Blush da Melu. Ele é um blush cremoso. Textura cremosa, acabamento aveludado. Será que eu não testei? Eu não testei tanta coisa deles. Mas enfim, vamos lá. A cor que eles me mandaram é a cor Strawberry 04. Ai, eu achei muito lindo. Eu não costumo comprar esse tipo, essas cores aqui. Cheirinho bom de fruta. Ai, essa textura é tão delícia, gente. Olha que gostoso. Ai, que delícia. Eu vou aplicar com o pincel, porque com o dedo não vai dar muito certo. E sabe o que é doido dessas texturas aqui? Que ao mesmo tempo que ela é cremosa, ela é seca. Eu achei isso legal. Vou aplicar com o pincel Dual Fiber, pra dar um acabamento mais natural. Natural, mas olha como ela é pigmentada. Socorro. E é isso, gente. Não sei se eu gostei. Achei essa cor feia. Quem já tomou Roacutan, ou quem já tomou a subdose, por favor, deixem o seu relato. Ou se você tem problemas e sofre com acne. Porque vão falar, ninguém gosta de ter acne. Às vezes as pessoas falam, ai, não vamos problematizar acne. Gente, desculpa. Ninguém gosta de ter espinha na cara. É um negócio que mexe com a sua autoestima. E a gente tá sempre tentando melhorar. Tem gente que não liga, ah, eu tenho acne e tenho minha autoestima lá em cima. Meu, perfeito. Pra mim não funciona, sabe? Não tá dando, porque eu trabalho com a minha imagem. Aí toda vez que eu vou gravar um vídeo, vou mostrar meu rosto pra vocês. Eu tô lá com as espinhas, mas além disso, eu tô com o rosto seco. Aí eu fico chateada mesmo, fico chateada. Então deixem aí sua experiência. Se você sofre com acne, se você já tratou, como foi seu tratamento. Eu já passei vários produtos que resolvem sim, tipo... Mas elas não solucionam o problema, entendeu? Porque o meu problema ali, ó, tá sendo interno. Elas dão uma ajuda por um certo tempo. Inclusive, eu já indiquei várias produções legais. Sabonete Actine, da marca Daryl. Nossa, ele é maravilhoso. A linha da Mantecorp também é muito legal, porque não resseca a pele. Inclusive, é o meu problema, ó. Espinha e pele seca. Então tem várias linhas muito boas de manutenção. Agora, se o seu problema de acne é interno, a gente tem que tratar de outras formas. E continuar fazendo a manutenção. Porque quem tem acne, gente, sabe, né? Tem que fazer a manutenção. E é isso, deixem aí os seus relatos. Ó, espalhando assim. Eu achei que ficou legal. Na primeira vez que eu passei, não deu bom. Porque eu acho que o pincel não funcionou muito. Mas esse aqui deu. É o Macrylan BT04. Anotem esse pincel pra vocês comprarem. Porque ele é surreal de maravilhoso, tá? É um dos melhores duo fiber que eu tenho. Inclusive, melhor mesmo que o DF01 da própria Macrylan. É esse aqui do cabo laranja. Ele tem uma maciez. E ele espalha o produto de um jeito. Assim, mara. Agora a gente vai selar esse blush aqui com a paleta. Que é o quarteto de blushes e iluminadores. Isso aqui me lembra muito quando a Ruby Rose lançou uma paleta de iluminador. Que era meio que dupe da Ruda. Gente, que febre, né? Quem tava nessa época? Quem me acompanha desde essa época? É uma cor de blush mais rosado. Tem esse aqui, que é mais bronzer. Esse aqui que eu não sei como definir. E um bem branquinho. Eu acho que só tem essa versão, inclusive, tá, gente? Pó bronzeador, a gente sabe que isso aqui vai funcionar só em pele branca, né? Não sei se tem outra versão. Então, blush. Dá uma cela de... Ai, a Peppa Pig. Meu Deus! Não! Gente, eu não consigo. Eu não consigo usar blush assim. Eu fico muito marcada. Tá excelente demais. Ele é bem pigmentado, viu, galera? Vou pegar, inclusive, aqui o pincel com corretivo. Nossa! Deixa eu mostrar pra vocês. Agora que eu tô com corretivo no rosto, vocês vão conseguir ver a textura da pele que eu tô falando. Vou até botar em 4K aqui. Diminuir a luz do celular. Quando eu falo de textura de pele, vocês estão vendo essas micro bolinhas que é da cor da minha pele? Isso aqui é uma pele texturizada. Isso tá acontecendo comigo todos os meses, quando eu vou menstruar. Tô parecendo uma máscara aqui, né, gente? Mas, enfim, é isso, ó. Que coisa mais linda. Tô amando, viu? Tô amando essa experiência. Sim. Parei de tomar o anticoncepcional e é isso que acontece. Já faz o quê? Dois anos e meio. Vai fazer três anos em novembro. Pronto. Tirei um pouco a intensidade. Não gostar... Acho que eu não quero fazer contorno, mas eu vou fazer só pra gente testar a paleta, tá? Bem pouquinho. Meu Deus, é muito pigmentado. Tiro o excesso aqui. Vou fazer só aqui embaixo. Gente, nem dá pra considerar que isso aqui é um contorno, senão eu vou ficar muito marcada. Se não, isso já tá bem marcado. Eu não vou passar esse iluminador aqui, porque ele é ultra branco. Nossa! E eu tenho certeza que vai ficar bem marcado na minha pele. Não é o tipo de iluminador que eu gosto. Então, a gente tem o iluminador solto da Melu, ó. Eu tenho aqui a cor 1 e 2. Eu vou usar a 2, que não é tão clara. Ela tem um tom mais champanhe, assim. Ai, que bonito! Isso aqui me lembra muito o próprio iluminador da Ruby Rose, que eles tinham solto. Ó, gente. É um pozinho, que inclusive tem glitter. Eu gosto, tá? Eu gosto de iluminador com glitter. Olha que bonito. Ele é bem fininho. Ai, que delícia! É aquele glow que vem de dentro. Vamos passar isso aqui. Vou passar com o pincel pequeno, dando batidinhas. Olha que bonito! Olha que bubu bonito! Que saiu de graça! Gostei, gostei. Mas minha pele tá assim, né? Pedindo socorro. Aí deixou... Deu uma evidenciada aqui. Eu vou esfumar com um pincel mais fofo. Na verdade, gente, eu vou passar com um pincel fofo de vez. Que ele fica menos marcado. Olha que bonito! Gostei da cor. Mas assim, é um iluminador ok, tá? Não me surpreendeu tanto. Se eu tiver alguma reação, meu Deus, é porque vocês sabem, né? Quando eu uso iluminador, eu fico empolgada. Mas é... Eu gostei e não amei. Não amei. Achei, tipo... Ok, já vi muitos iluminadores assim. Inclusive, tô achando que passei demais. Socorro! Vou arrumar, peraí. Vamos pra paleta de sombra? Porque hoje eu tô falante, hein? Nem testou a paleta ainda. E o microfone tá aparecendo aqui. Vou deixar. Hoje eu tentei colocar o microfone um pouco mais perto da minha boca. Inclusive, comentem aí se vocês gostarão do áudio. Nem sei como tá. Uma bosta! Olha que fofa! Achei a paleta de sombra bem bonita. A gente tem aqui, ó... Dois verdes, dois azuis, uma fileira de rosados e uma fileira de neutros. Eu achei legal porque a gente tem coloridos e neutrinhos. Ai, meu Deus! Olha isso aqui! Não posso ver um brilho. Gente, isso aqui me lembrou sabe o quê? As paletas da Colourpop! Chocada! Ó, é uma cor pra você aplicar assim, ó, dando batidinhas. Que ele é como se fosse... Ele é cremoso e bem grosso. Como se fosse... Lantejoulas, podemos dizer. É um glitter cremoso. Eu vou tentar fazer um negócio aqui básico, tá, gente? Não tô muito inspirada hoje. Eu vou pegar o verde pra tentar combinar um pouco com a minha blusa. Vamos ver se verde aqui se é bom. Ah, achei bonito. Ele é um verde que tem bastante translucidez, assim. Você tá vendo? Que você consegue ver minha pele por baixo? Então, ele tem quase nada de pigmento branco. Eu gosto. Eu gostei. Que aí você mantém a cor que você vê ali na paleta, sabe? Vou usar o tom do lado, que é cintilante, com o pincel achatado pra aplicar. Eu poderia estar aplicando com o dedo, né? Não sei porque eu tô usando pincel. Essas sombras funcionam bem melhor com o dedo. Uhum, gostei. Mas eu achei meio fraquinha. Na paleta ela parece bem mais legal. Achei muito sequinha essa daqui. Mas, ó, é bonita, né? Imagina sozinha. Ou não, você faz um... Ai, gente, me empolguei. Vou passar no olho inteiro. Ai, gostei. Calma. A gente tá... É uma construção aqui de opinião, entendeu? A gente começa lá embaixo e vai subindo. Não, gostei, gente. Gostei. Achei bem brilhosa. Hum, gostaram? Achei fofa. Vou dar uma empolgada aqui. Vou usar o delineador. Mas eu vou fazer aqui só no canto em externo. Opa, ó, o lanchinho chegou no meio do vídeo, hein? Bananinha amassada com pasta de amendoim. Obrigada. Nossa, tô com muita fome, gente. Isso aqui é muito bom. Hum. 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 Comprem a pasta de amendoim da marca Dr. Penut. Penut. De bueníssimo. Gente, é a melhor pasta de amendoim que você vai comer na sua vida. Nossa, surreal. Muito bom. E ainda tem proteína, sabe? É um lanchinho saudável. Calórico assim, pra te dar energia e saudável. Só aqui um puxadinho, sabe? Eu não amei esse delineador. Achei ele muito grosso e difícil. Até pra quem tem facilidade pra usar delineado, eu achei que esse aqui não é um dos melhores. Pincelzinho aqui é antigo, sabe? E tanta coisa boa hoje no mercado. Ó, delineadores que são muito bons de pincel pra vocês terem base. Referência, Uni Makeup. Nossa, são muito bons. Vamos lá, gente. Temos aqui os lip tints da Ruby. Ha, 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 da Melu. E junto com eles, além dos lip tints, eles mandaram o gel tint. Porque esse daqui, o lip tint, ele é mais aquoso e o gel tem textura de gel. Eu vou no lip por conta dessa cor, gente. Eu gosto desse vermelho mais fechado. Mas também, ó, tem um vermelho bem aberto. Olha que bonitinho, mais alaranjado. Temos esse daqui, que é o meio termo. E esse aqui que é, tipo, cereja, cereja, que ele fica rosa na boca, eu não gosto. Se bem que esse gel tint aqui também é bem da cor que eu gosto, né? Calma aí. Calma aí, galera. Vamos ver aqui qual que é o fundinho de cor dele. Gosto. Vamos ver qual que vai ser o meu preferido desse rolê. Ah, olha. Bem diferente, hein? Eu acho que... Eu vou nesse aqui. Mas eu vou bem pouquinho. Não, escolhi a cor errada. Vou pegar o mais fechado. O gel. Hum, a textura do gel é mais gostosa. Eu achei que é mais fácil de aplicar, porque o lip, ele é muito aquoso, sabe? O gel, ele é mais denso. Hum. Olha como pigmenta, gente. Já limpei aqui, ó. Que loucura. Eu amo lip tint, sério. Pra mim, lip tint e gloss é o combo perfeito. Só que eu acho que eu passei demais. Ele é bem pigmentado, tá? Eu gosto de uma boca mais, tipo... Ai, que bonita. A boca dela é rosa. Ela toma tanta água que a boca dela tá tão hidratada. Me tirou! Eu queria que fosse minha realidade. Deixa eu ver se a pele tá tão seca. Ó, gente. Finalizamos aqui a nossa maquiagem com o Melu. De produtos que eu não gostei, que eu não indicaria pra vocês. Porque o resto a gente indica, tá? É o delineador. Eu achei ele bem seco. Achei a ponta... Não me agradou muito. E eu também não amei essa paleta. Eu achei que o iluminador é muito esbranquiçado. Tem muito fundo de cor. Enfim... Sim, eu não sei porquê. Mas, tipo, não me cativou tanto, sabe? Eu acho que tem paletas, assim... Que a própria Ruby Rose e a Melu tem mais legais. Vocês gostaram da maquiagem? Eu gostei. Eu achei que ficou bem combinado de comer a roupa. Lembra de comentar aqui as experiências de vocês que eu quero ler, tá, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!